Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Chega essa informação. Foi confirmado sobre o Siqueira Júnior. Mas antes de começar eu peço que você se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito e deixe o seu like para fortalecer. Bora girar a notícia. O apresentador Siqueira Júnior teria sido internado no Hospital Santa Júlia, em Manaus, sem, após se sentir mal no último final de semana. De acordo com o site local imediato online, o estado do apresentador da rede TV é grave. Fontes informaram ao portal que Siqueira Júnior está entubado desde a última segunda-feira às 13 em 2, com suspeita de meningite bacteriana. Desde segunda-feira, o alerta nacional está sendo apresentado por Luiz Rodrigues. Legenda Adriana Zanotto